3, 2, 1 É isso aí pessoal, nós estamos aqui iniciando o programa Mensagem de Amor É um programa que está indo sempre ao ar, sendo transmitido Da Web Rádio Music Gospel Diariamente, durante a programação Em vários horários, durante a programação da Web Rádio Music Gospel É um programa onde nós falamos um pouquinho de tudo, né? Falamos das atividades das igrejas evangélicas Comunicamos aqui, quando tem alguma atividade Como aniversário das igrejas, né? Ou algum outro tipo de atividade Algum outro tipo de atividade em todos os locais Também falamos sobre o que vem acontecendo no Brasil e no mundo Aqui nós somos livres, né? Para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus Como o nome diz, é a Mensagem de Amor O nome deste programa O pequeno programa é um mini-programa, né? Digamos assim É um programete, como eles falam aí nos termos radiofônicos Mas é um programa muito abençoado Que nós fazemos para você aqui com muito amor Gravado semanalmente Hoje, dia... Vamos ver o dia certinho aqui Deixa eu ver o dia que é Que nós estamos gravando Eu esqueci o dia? Não É dia 24 É bom a gente conferir, né? De repente a gente pensa que é um outro dia Não, hoje é dia 24, domingo E esta semana, a partir do dia 25, né? Nós vamos estar transmitindo aí para você este programa, tá bom? E eu quero dizer já de... Assim, primeiramente, né? Para você, logo agora no início do programa Aquilo que estamos vivenciando aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro Nós fomos avisados aí que haveria uma forte chuva E as chuvas aconteceram, né? Estão acontecendo ainda Está chovendo ainda Petrópolis é uma região que a chuva, quando vem Quando vem essas frentes frias, né? Muitas vezes Elas ficam chovendo o dia inteiro Como nós tivemos aí na sexta-feira Chuva o dia todo E às vezes Vara a noite, né? Vira a noite Chovendo Chuviscando Aquele chuvisco Que lá em São Paulo eles chamam de Alguns lugares eles chamam de sereno, né? Mas é chuva mesmo, né? Que dá para molhar Aquela chuva de enganabobo, né? Aqui no Rio de Janeiro eles falam que é enganabobo Que diz que não vai molhar, mas molha, né? E lá em São Paulo eles chamam de garoa É isso aí E essas chuvinhas Muitas vezes Se tornam um pouco mais intensas E nessa intensidade dessas chuvas Aqui em Petrópolis nós temos um problema muito sério De muitas barreiras, né? Locais onde podem deslizar barreiras De montanhas De locais mais altos para mais baixos, né? Rios que enchem Devido talvez a Uma série de fatores, né? Principalmente o crescimento da cidade Lixos, etc Que são jogados Nas beiras desses rios, né? E aí Por mais que se limpe Por mais que tenha assim Uma vigilância Mas não é total, né? Então as coisas acontecem As coisas vão acontecendo A população vai crescendo E a cidade fica aí Um caos Quando Começa a chover Um pouco mais intensamente Principalmente nessa época do ano Em De janeiro em diante Dezembro Às vezes até de novembro em diante Quando começam as chuvas, né? Mais intensas Mais Fortes Até o mês de março Mais ou menos Essas chuvas Às vezes Caem torrencialmente Sobre a cidade E causam às vezes Muitos desastres Esse final de semana No caso Na sexta-feira Nós tivemos aí Várias ocorrências Deslizamentos Enchentes Dos rios, né? As principais vias Da cidade Ficaram Com água Foi impossível De transitar Ónibus pararam E Tivemos aí Uma queda De uma casa Entre outras Quedas Uma queda De uma casa No bairro Alto Independência Onde Tivemos aí Infelizmente O óbito De quatro pessoas E outras pessoas Ficaram Feridos Outros Às vezes Se perdem E A cidade Vira um caos As pessoas Tiveram que parar Mais cedo No seu trabalho As lojas Fecharam E Esses acontecimentos Todos A gente fica assim Tudo meio Apreensivo, né? E além de Eu receber aqui Uma notícia Da Rádio Mix Do noticiário Aqui da cidade Que Uma pessoa Lá no bairro Alto Independência Durante a chuva Tão forte Não conseguiu Um atendimento Naquele momento E teve O seu Bebezinho Acho que é Uma menina Que nasceu Em casa Mesmo E depois Então Foram Levados pelo Corpo de Bombeiros Para o hospital Olha só Que coisa Então São coisas Como essas Que Às vezes Acontecem Em várias cidades Não é só aqui Em Petrópolis Em muitas cidades Do Brasil Acontece isso Mas Quando a gente Vive Uma situação De emergência Uma situação Drástica Como essas Pessoas Perdendo Muitas Coisas Muito móveis Muitos Dos seus Pertences A gente Fica muito Triste E nós Estamos aqui Nos solidarizando Com todas Essas pessoas Estamos aqui Ao dispor Da população De Petrópolis Viu Nós transmitimos Aqui da cidade De Petrópolis E para nós É É claro Um prazer Enorme Ter pessoas Petropolitanas Nós vamos ter aqui Uma programação Muito voltada Para As questões Da nossa cidade Para A população Também Falar aqui Na Rádio Music Gospel Web Rádio Music Gospel Tá bom Já que nós estamos Aqui Nós vamos dar Uma preferência A ter uma programação Específica Para o noticiário Aqui da nossa cidade E é muito bom ter você Com a gente Nos acompanha Também nas redes sociais E eu quero mandar Um abraço Para você Que está aqui Para a nossa mamãe D'Alice Belém Lá de Recife Pernambuco Nós sempre lembramos dela Porque é uma mamãe querida Que nos ajuda muito Está sempre orando por nós Sempre intercedendo Por nós também Aos outros irmãos e irmãs Do nosso Meio aqui Do grupo Do WhatsApp Da rádio Music Gospel Todos vocês Recebam aí O meu grande abraço E você que está aí Em qualquer lugar Do Brasil e do mundo Nos acompanhando Sintam-se à vontade Coloquem aí Nas redes sociais Onde você nos vê Nos ouve Coloque aí O seu parecer Coloque aí O seu like Ou dislike Mas Faz um comentário Nas redes sociais E para nós É muito bom Ter você Com a gente E é isso aí Nós demos uma pausa Aqui no vídeo Mas continuamos Com a programação Da mensagem Do programa Mensagem de amor Nós vamos agora Trazer O versículo É o versículo Sempre nós colocamos Aqui no final Da nossa programação Para a nossa meditação Sem comentários Nós temos aqui Nós temos aqui Um versículo Sempre preparado Para trazer Para você E hoje nós vamos Ter um versículo Aqui Marcos Deixa eu ver aqui Direitinho Vamos Estar abrindo aqui Para a gente não Se Falar errado Vamos Vamos ver aqui Como é que é o versículo Marcos Capítulo 16 Isso aí Marcos Capítulo 16 Nós vamos ler Mais de um versículo Capítulo 16 Versículo 15 Ao 18 Que diz assim É o finalzinho Do livro de Marcos Do evangelho de Marcos E disse-lhes Jesus Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado E estes sinais Acompanharão Aos que crerem Em meu nome E expulsarão demônios Falarão novas línguas Pregarão em serpentes E se beberem Alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porão as mãos Sobre os enfermos E estes Serão Curados É isso aí São promessas De Jesus Aos que crerem Então vamos aproveitar Estas bênçãos Maravilhosas do Senhor Então um grande abraço Tudo de bom para você Muita paz ao seu coração